Duas coisas devem evitar-se na análise de uma obra de arte. A primeira não é tão difícil de evitar. É confundir a vida pessoal do artista com sua obra. A segunda já é muito mais difícil. O artista implica considerar boa uma obra porque seja bem conseguida, porque seja conseguida artisticamente. Vou explicá-lo com calma. Quanto ao primeiro ponto, como se trata de Machado de Assis, não há que confundir a vida deste autor com sua obra. Infelizmente, ao fim da vida, Machado de Assis morreu impenitente. Não aceitou os sacramentos. Ofereceram-lhe os sacramentos e ele não os aceitou. Isto é gravíssimo para um católico, ou seja, não podemos, se não, lamentá-lo enormemente. Ainda assim, no entanto, não devemos deixar que este fato ou outros que denigram sua vida influam em nossa análise de suas obras. Isto é ponto pacífico. Um exemplo que me parece muito elucidativo quanto a isto é o caso de Rembrandt. Rembrandt não era um homem particularmente religioso, nem luterano, nem católico, nem nada. Ele não era religioso. E, no entanto, é para mim, depois de Fra Angelico, o maior dos pintores de temas religiosos. Quanto ao segundo ponto, e tratando pela óptica de Machado de Assis, a coisa é realmente complexa. Por quê? Porque Machado de Assis talvez seja o nosso melhor prosador. Sua escrita é absolutamente deliciosa. Ele assimilou de Cervantes aquele humor fino, agudo, que atravessa todo o seu romance Don Quixote. Realmente, se se quer escolher qual o melhor narrador literário em língua portuguesa, eu não hesitaria, por este único ângulo, em dizer que é Machado de Assis. Compete com ele, sim, Guimarães Rosa. Compete. Mas, creio que, no balanço final das coisas, Machado de Assis seja ainda melhor narrador que Guimarães Rosa. E isto é com referência especial a seus três grandes romances. Memórias póstumas de Brascubas, Kim Casborba e Dom Casmurro. Porque, com efeito, são estas três obras as que ressaltam no conjunto da obra de Machado de Assis. Ele tem um que outro conto maravilhoso. Tem um, aliás, muito católico, muito cristão. Não sei se está entre os contos fluminenses, mas é um conto fantástico. Ele estava dentro de uma missa, a personagem central, ou seja, estava dentro de uma missa, e, de repente, se deixou levar pelo cheiro do incenso. Não me recordo se pelo som do canto chão, do canto gregoriano, e, de repente, ele, em suas dúvidas religiosas, lhe aparece Cristo mesmo. E faz para ele o sermão das bem-aventuranças, como se estivesse na montanha, o sermão da montanha. Faz particularmente a Machado de Assis. É um conto fabuloso. Já o li há muito tempo, mas ficou marcado indelevelmente em minha memória. Ali, realmente, Machado de Assis se alça a um plano impressionante. Mas, do ângulo artístico, exclusivamente artístico, Sem dúvida, suas três grandes obras são estes romances que citei. Então, pelo ângulo exclusivamente, digamos, técnico, Machado de Assis é excelente, e, particularmente, estas três obras grandes, maiores, de sua obra geral. Pois bem. Sucede, porém, que as obras de arte do belo, a arte do belo, tem um fim que é o que lhe caracteriza, principalmente, a saber, fazer o homem tender ao bem e à verdade através do belo, e afastar-se do mal e da falsidade através do horrendo. Explico brevemente. Não é que, como já disse alguém equivocadamente, as obras de arte elevem a moral dos que a leiam, ou vejam, ou ouçam. Não, não é isto. apenas contribui para fazê-lo tender ao bem e à verdade. Coisa muito diferente. Porque o que faz elevar a vida moral do homem é, antes de tudo, a graça. mas não vou aprofundar neste ponto. Quero apenas deixar consignado que as obras da arte do belo não elevam o homem moralmente, apenas contribuem para fazê-lo tender ao bem e à verdade. Sendo este o fim da arte do belo, então, uma obra de arte tem de avaliar-se segundo, sobretudo, este critério. Não só. É preciso conjugar os dois critérios principais para que uma obra de arte seja considerada boa. Primeiro, que atinja o fim da obra da arte do belo, a saber, fazer o homem tender ao bem e à verdade, ou fazê-lo afastar-se do mal e da falsidade pelo horrendo. Este último caso, para este último caso, tem como exemplo fantástico o livro, o filme Vai e Veja, um filme russo, belíssimo, né? Ou então, a pintura de Rubens, A Queda das Almas no Inferno. Bom, mas voltemos a Machado de Assis. Então, a obra de arte deve fazer o homem tender ao bem e à verdade. Este é o fim da obra de arte. Mas, para fazê-lo, com certeza, para fazê-lo eficientemente, é preciso que seja conseguida, ou seja, que seja boa artisticamente, que seja boa tecnicamente e que proceda aquilo que, embora Aristóteles tenha referido apenas à tragédia grega, vale para toda obra de arte, ou seja, a catarse. O que é a catarse? A catarse é a purgação pela obra de arte de nossas emoções, de modo a que elas não obstruam nossa inteligência. Isto é ser conseguido artisticamente. Pois bem, vejamos agora, por estes dois ângulos, há estes três romances de Machado e Assis. E podemos fazê-lo em conjunto. Quanto ao fim, não o atingem. Não o atingem. como diz o título deste vídeo, podemos cifrar, resumir a obra de Machado e Assis nisto, A Miséria de Ser Humano, A Miséria de Ser Homem. Como o sei, dou apenas dois exemplos marcantes de dois finais destes romances que trato aqui. O primeiro é Kim Casborba. Ele termina dizendo algo assim. Eu já o li há muito tempo. É, as estrelas não têm tempo para ocupar-se de nossa miséria. muito parecido, aliás, há uma frase dita no filme Rã do então niilista Akira Kurosawa. Pois bem, é, e a outra ainda mais marcante, porque Daninha aparece ao final das memórias póstumas de Brascubas. Nesse romance, o personagem principal, o protagonista, narra sua vida já morto. Então, memórias póstumas. É, e lá para o final, diz ele, pergunta-se ele, ganhei ou perdi da vida? Depois de umas considerações, conclui, ganhei, porque não leguei a ninguém a miséria de nossa existência. É algo assim. Fico, aliás, impressionado como notórios defensores da vida contra o aborto, etc., podem, ao mesmo tempo, elogiar este romance, porque o que ele apresenta é que nascer é uma miséria. Tudo isto corresponde ao famoso pessimismo de Machado de Assis. Ele era um Schopenhaueriano. Se o fosse só em sua vida privada, era uma coisa, mas deixa que sua obra se impregne desse pessimismo de Schopenhauer. Então, como não atinge seu fim, como não atinge o fim próprio, princípio, da arte do belo, não pode considerar-se pura e simplesmente boa a obra de Machado de Assis. Mas, artisticamente, tecnicamente, é fabulosa. E é fabulosa exatamente para ser isto mesmo que ela é, pessimista. portanto, estamos com algo análogo ao que é o ouropelo. O que é o ouropelo? É o falso ouro. Ele brilha como ouro, mas não é ouro. Assim, analogamente, esses três romances de Machado de Assis brilham, refugiem, como uma grande, como grandes obras de arte do belo, mas não são. Repito que Machado de Assis é realmente, talvez, nosso maior narrador, mas não posso, sob pena de autocontradição e de negar o caráter mesmo da arte do belo, não posso dizê-los bons. a este romances. Tem, claro, quem os leu, e eu os li na juventude, quem os leu ficará marcado para sempre com a qualidade artística dessa narrativa brilhante, de fulcro, servantesco. Mas, é uma reflexão madura, não tão difícil, destas mesmas três obras nos leva a concluir isto, que não atingem o fim princípio próprio da arte do belo. e é preciso considerar sempre assim toda e qualquer obra, não se deixando levar pelo brilho do ouro ao pelo, mas, tampouco, confundindo a vida pessoal de seu autor com sua obra. São os dois cuidados principais que se devem ter ao analisar toda e qualquer obra da arte do belo, seja literatura, seja música, seja cinema, seja teatro, ainda que, claro, em cada um destes casos haja de haver considerações diferentes, dada a diferença mesma da espécie de arte do belo de que se trate. Pois bem, muito obrigado e até nosso próximo vídeo.